Atenção, vou te mostrar aqui o ateliê adaptativo, ela montou aqui, vou mostrar mais de longe, a gente mudou as coisas aqui no escritório, vou filmar para você dar uma olhada, para você entender, aqui agora é o meu escritório, estou do lado da cozinha aqui, aqui fiquei eu, aqui nós estamos pensando em fazer depois nessa área aqui, fazer como se fosse um uma loja, tipo um showroom, e aí convidar, promover para que as pessoas venham até aqui para ver as coisas aqui mesmo, o lugar é bacana, é gostoso, então fica legal, aqui Milena no batente, enquanto tem, e aqui é o ateliê da artista, deixa eu mostrar o que nós fizemos aqui, ficou bem legal, ficou bem bacana, ela vai, daqui a pouco o pessoal da revista vem aí, então a ideia é que ela trabalha aqui, tá vendo, ela tem computador, ela tem caixa de fotografia, as coisas que ela precisa, aí ela tem as pedras perto, olha aqui, as pedras dela aqui, como se fosse assim, ela fica ali, as coisas de ouro, não sei o que, ela tem o material de fazer joia, e aqui ela tem as coisas dela, peças prontas, que estão no estoque, aí ela tem, isso aqui você não conhece ainda, são colares, e quem tá tá mexendo ainda, trabalhando, tem as coisas com cor, pedra, pulseira, tem um monte de coisa que ela anda mexendo, e aqui o estoque dela fica a mão, tá vendo, aqui, isso aqui é turmalina cor-de-rosa, cristal, cristal fumê, lemon quartz, citrino, opala, dendrite, frutilado, tem mais quarts, turmalina, metrine, aqui tem pedras mais caras, estão catalogadas já, tem água marinha, tem berilo, tem opala de fogo, aqui tem mais água marinha, esmeralda, aqui tem os cabochão, isso aí é rosa de francesca, ametista, rosa, aqui tem, é, tem tudo turmalina, e os berilos, as coisas, então, a ideia é que ela fica aqui, trabalhando aqui, na coisa, tem acesso a, as pernas e tal, seria legal até, ó, que as pessoas viessem aqui, e, escolher alguma coisa, a pessoa pode até escolher uma pedra na hora aqui, fazer alguma coisa, se quiser, não sei, aqui, tem uma variedade bem legal aí, então, já estou dando uma filmada aqui, porque daqui a pouco as mulheres vão chegar, não sei se vocês vão fazer bagunça aí, mas esse aí é o, é o ateliê da, da artista, ficou bacana, é bem, bem bacana, essa parte assim, com as pedras expostas, é legal, é isso aí, vai gastando, não parece, mas vai usando, vai usando, vai usando, quando você não tem mais nada, então, é isso aí, vou mandar lá, depois a gente se fala, tchau.